Olá, bem-vindo à Casa 13. Para gerar sua colinha, você terá que fazer login na nossa plataforma e acessar a área do candidato e da candidata. Na área logada, clique na ferramenta Faça seu material de campanha e selecione a opção Faça sua colinha. Escolha a arte que mais te agrada e clique em Selecione uma foto para buscar em seu computador a sua imagem de campanha. Preencha primeiro as informações da frente da sua colinha, selecionando o seu gênero e incluindo nome, função e número. No verso, repita as informações e insira os dados da sua indicação de candidato ou candidata à prefeitura ou vereança. Caso não queira indicar alguém específico, não tem problema. Basta deixar este campo em branco. Complete inserindo o número do seu CNPJ, do CNPJ da sua gráfica fornecedora e número de tiragem da sua peça. Pronto! Agora é só baixar e enviar para o responsável da sua gráfica fornecedora para impressão. Boa campanha!